E hoje eu acho que a gente tem um problema grande que as mídias sociais, se bem que agora menos porque a gente não tem prova é que existe uma coisa de uma busca enorme pela aprovação das pessoas que estão vendo o que você está fazendo, né? Então de querer muito like muito comentário, inclusive eu acho que é um grande, um fator que acaba fazendo com que as pessoas queiram acelerar demais de pular muitas etapas pra correr uma maratona porque ela quer também receber aquele guerreiro, ô guerreira você é foda, nos comentários porque é uma coisa, não, eu quero correr uma maratona cara, mas você acabou de começar a correr como você vai correr uma maratona? Não é uma coisa simples assim, não, eu vou correr tudo bem sabe o que eu já ouvi uma pessoa falando pra mim tudo bem fazer maratona em 5 horas, amigo 5 horas fazendo exercício o que eu gostaria mesmo, Andrei era tipo, eu gostaria realmente de fazer maratona em 3 horas imagina em 3 horas resolvido nossa, maravilha é assim que eu penso eu sou da época que a gente fala meu, maratona tem que ser abaixo de 4 horas então quando eu entro numa maratona sempre vai ser abaixo de 4 horas hoje as pessoas, não, maratona tudo bem 4 horas e meia, 5 horas cara, é muito tempo é, Sérgio, eu tô vendo que a gente tá na mesma página aí em vários quesitos em vários pensamentos quanto a, tanto a corrida em si quanto a nossa sociedade porque eu também penso dessa forma do, pra que você quer correr uma maratona, né pra que você quer realizar isso? porque você acaba realmente estressando muito o seu organismo em, pô, botando um volume desse pô, você pode fazer maratona quem pode fazer maratona? bom, maratonas são 42 quilômetros se você tiver paciência você vai lá e vai percorrer esses 42 quilômetros em X tempo agora se você tem um tempo mais baixo que você quer fazer se você quer fazer isso durante todo o tempo correndo aí já se torna o treinamento um pouco mais árduo um pouco mais sistemático, né e aí o Legenda Adriana Zanotto